Já participei de vários momentos especiais das pessoas. Amigos, parentes e até mesmo quem eu não conheço. Fiz aliança para muitas pessoas. Transformei sonhos em realidade. Hoje, faço a minha. Transformo meu sonho em realidade ao lado de uma pessoa muito especial. Que me cativou e esteve ao meu lado em momentos importantes da minha vida. E hoje, não vivo sem ela. Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.